Ela tem um milhão, né? No aniversário do Marrone. No Coronel? De 50 anos. Mas é perguntor de show. Não, história inusitada mesmo. É fofoca, o coronel é fofoca. Vamos fofocar. Calma, saindo do evento, né? O Porto do Baleado. E o Gabriel Diniz, aquele jeitão dele todo espojado. Ele tava lá. Rapaz, aí o Gabriel Diniz olhou pra Camila assim, tá brincando. Aí chegou lá e deu um selinho na Camila. Camila lavou na cara dela. Camila do céu. Aí ela virou pra ele e falou assim, isso é pra você deixar de ser safadinha. Aí puxou e abraçou. Não, não foi mesmo. Ele tava falando pra... Ele também era um grande artista. Não, mas... E ele sempre foi muito assim, tipo, amigo nosso e bastante carinhoso também. Mas assim, não foi? Não foi maldade. O primeiro que não foi beijo de querer roubar beijo foi... É que os beijos de brincadeira, meio selinho. É a brincadeira, brincarões mesmo. E o tapa dela também não foi tapa de maldade. Mas foi... Mas, bicho, mas... E a Camila, assim, ela... Ela, quando ela vai bater, não é que ela tá normal? Ela tá normal. Ela consegue medir a força dela. Quando ela bebe um pouquinho, ela esquece da noção da força dela. Aí, bicho, ela soltou... E ela soltou uma na cara dela, assim, que era de brincadeira. Tipo, que esse tapa, assim... Aí, ficou as marquinhas do dele. Não, mas assim, ó. Viu que viu? Cortando. Aí, ela viu que exagerou demais, né? Já vai dar ver, cara. Você vai ter que me dar uma bradinha. Deixa eu te falar, viu? Qualquer gente sabia disso. Agora já era. E o do Thiago, você tem alguma história dela? Quer pegar uma braba. Vou contar assim agora. Conta. E aí, galera. Gostaram do corte? Então, confere aí a nossa entrevista completa.